Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. No vídeo de hoje, vamos falar sobre os cartões do Banco Inter. Hoje você vai saber como fazer o upgrade para a variante Platinum e também para a variante Black. Se você está em busca de um cartão de crédito com benefícios exclusivos, sem anuidade e que proporciona experiência diferenciada em suas viagens, os cartões do Banco Inter podem ser uma boa opção para você. A partir de junho, ficou mais fácil conseguir o upgrade do seu cartão de crédito convencional para os prestigiados cartões Platinum e Black. O Inter ampliou as condições para solicitar o upgrade, tornando o processo mais acessível. O cartão Black Inter é uma opção para aqueles que desejam desfrutar de benefícios especiais sem se preocupar com burocracias durante suas viagens. Além de não ter anuidade e ser exclusivo, o cartão Black Inter permite realizar compras virtuais e presenciais tanto no Brasil quanto no exterior. Os clientes do cartão Black Inter também têm a vantagem de acumular pós por meio do Interloop, programa de recompensas do banco, no qual cada R$ 2,50 gastos no cartão de crédito equivale a um ponto. O cartão de variante Platinum do Inter é outra opção atrativa, proporcionando compras internacionais tanto em lojas físicas quanto online. Além disso, ao aderir ao programa de pós do Inter, a cada R$ 5 gastos no cartão de crédito, você acumula um ponto. Para aqueles que desejam obter o cartão Black, existem várias opções para se qualificar. Você pode ter o Inter Black fazendo investimento acima de R$ 250 mil, assinando o plano anual do Inter do Gourmet, essa que é o atalho mais fácil para você ter um Black, ou criar ou participação em uma comunidade de investimento, financiamento imobiliário, ou então financiamento de construção ou portabilidade do contrato para o Inter, ou contratação do empréstimo consignado a partir de R$ 100 mil. Já para solicitar o cartão de variante Platinum, é necessário cumprir alguns dos requisitos a seguir. Investir entre R$ 50 mil e R$ 250 mil no Inter, ter um salário líquido acima de R$ 6 mil e gastar R$ 7 mil ou mais nas últimas quatro faturas. Se você atende a algum dos requisitos mencionados, é possível solicitar o upgrade. Para isso, entre em contato com a central de atendimento do banco por meio do chat do aplicativo, que está disponível para Android e também para iOS. Após a aprovação do upgrade, os clientes receberão os novos cartões do endereço cadastrado em até 15 dias úteis, prontos para aproveitar todos os benefícios exclusivos oferecidos pelo banco Inter. Então, é só você cumprir os requisitos que eu disse anteriormente e depois pedir o upgrade para o cartão Platinum ou para o Black. Lembrando que para poder ter um cartão do banco Inter, é preciso que você abra uma conta no banco. Não tem como você ter apenas o cartão de crédito, tá bom? Para mais informações, aqui na descrição do vídeo vou deixar o link que vai te direcionar direto para o site oficial do banco Inter. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e, em seguida, baixar o aplicativo e abrir sua conta tranquilamente, ok? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.